1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Pai, muito obrigado. Deus, concordando com a oração da Tua filha, nós pedimos ao Senhor, Pai Santo, a instrumentalidade do Senhor, a fim de que sejamos alimentados aqui nesta noite. Nós clamamos a Ti, pedimos, Pai Santo, que possamos compartilhar a Tua palavra, ó Deus, e que a graça do Senhor se manifeste, continue se manifestando, ó Deus, no nosso meio. Fica conosco, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Queridos, o contexto desse texto que acabamos de ler, nos mostra, Paulo narrando o combate da fé, é comparando com uma corrida para a qual um atleta se disciplina para alcançar a vitória. O texto, em destaque, compara a jornada da vida cristã com uma disputa. De fato, estamos em um grande conflito, meus irmãos. E quando eu digo conflito, nós não estamos falando de dúvidas ou problemas a serem resolvidos, não. O conflito aqui significa batalha, peleja. E precisamos combater o combate da fé. Como pessoas que pretendemos ganhar uma corrida, precisamos nos preparar para tal. E essas pessoas que o apóstolo Paulo cita aqui, elas se disciplinam ao máximo. E se alimentam adequadamente, dormem em horários rigorosos, cuidam de sua estrutura óssea, fazendo alugamentos constantemente, e dentre outros fatores. Eu gostaria, nesse pedacinho aqui do contexto, do texto, chamar a atenção da nossa vida corrida. Que está hoje, não é? Porque existem duas coisas que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito de Deus, que é o corpo. Nosso corpo. E precisamos cuidar da nossa vida espiritual, que também vai nos falar acerca desse conflito, desse combate. Desse desafio de estarmos sempre nos voltando para o Senhor, no que diz respeito à vida de santidade e à vida de piedade. Mas eu gostaria também de chamar a atenção dos irmãos ao cuidado que o atleta, desde aquela época, tinha com o seu próprio corpo. Ele vai dizer que os atletas daquela época, e acredito que hoje também, dormiam adequadamente, se alimentavam adequadamente, tinham horários rigorosos para o seu sono, cuidavam da estrutura óssea do seu corpo, através de alongamentos constantes, e dentre outros fatores. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a saúde do nosso corpo. Eu queria começar o ano de 2022, não somente falando a respeito da seriedade da nossa saúde espiritual, mas também falando acerca da nossa saúde física. Estamos aí, precisamos ter os cuidados necessários, se for necessário distanciamento, uso de máscara, aqueles que se sintam aí nessa necessidade de usar, eu acho que é muito importante. Uma das coisas que eu estive lendo acerca dessas gripes, é que o vírus, ele não, ele detesta água. Então nós precisamos tomar bastante água, nos hidratar muito. O meu irmão mais velho, eu não sou o primogênito da minha casa, eu tenho um irmão com 47 anos, ele não toma remédio para a dor de cabeça ou para qualquer gripe. Ele cura a dor de cabeça e a gripe com muita água. Água o dia inteiro, tomando água, não toma remédio. Por mais que as dores venham, ele prefere suportar a dor de cabeça ou desconforto no corpo, mas está sempre ali com dois litros de água do lado, tomando para que o corpo seja hidratado e através dessa hidratação o vírus seja expelido. Então, tomarmos muita água, cuidar aí da nossa alimentação, dormirmos aí dentro de um horário necessário para o nosso corpo. Então, essa é a realidade, ou era a realidade, daqueles atletas daquela época, eles se esforçavam. E aqui, meus irmãos, eu trouxe um pequeno trecho de uma fala de um treinador acerca daquela modalidade que hoje é chamada triatlon, que é a corrida, o andar de bicicleta e a natação. Um treinador da famosa prova de triatlon, que envolve aí 4 quilômetros de natação, já pensou? Você nadar 4 quilômetros? Natação? 180 quilômetros de bicicleta? E 42 quilômetros de corrida. Nós temos lá em Belo Horizonte uma lagoa, que é conhecida ali como região da Pampulha, ela tem 20 quilômetros no seu espelho d'água, em torno dela, 20 quilômetros. Então, aqui seria, de corrida, seria você dar duas voltas em volta da lagoa, mais dois quilômetros. E 180 quilômetros de bike, né? Imagina aí você indo daqui até quase chegar em Pimenta Bueno de bicicleta. Parece que Pimenta Bueno, 200 quilômetros, né? Aproximadamente, 200 quilômetros. Então, 180 quilômetros de bicicleta. E 4 quilômetros de natação. Você andar 4 quilômetros? 4 mil metros? Mas esses homens e mulheres se preparavam para isso. E ele vai dizer que mesmo que a prova de triatlon seja uma agressão física no dia, ou seja, as pessoas se preparam para uma pressão que vai ser submetida ao corpo, tudo o que o atleta fez até chegar ali já fez muito bem à sua saúde. Isto é, apesar de um dia de agressão ao corpo, os atletas passaram anos cuidando ao máximo dele para conseguir terminar a prova. Portanto, qual tem sido o cuidado que temos oferecido ao nosso corpo? Que é o que acabamos de fazer aqui agora, as orientações. Como o templo do Espírito Santo tem sido cuidado por nós? Como temos cuidado e temos nos envolvido no processo de maturidade e santidade cristã? Porque aí ele começa o texto, ele começa o texto dizendo o seguinte, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, ou seja, aquele que está mais bem preparado para aquela prova, só ele leva o prêmio. E ele começa aqui estabelecendo uma doutrina no versículo 24. O próprio apóstolo Paulo. E agora com o objetivo de imprimi-la nas mentes dos irmãos daquela igreja, da igreja de Corinto. Ele acrescenta uma exortação. Ele declara brevemente o que eles haviam alcançado até aquele momento e que não era nada. Mesmo que perseverassem firmemente em continuar a prova, na medida em que não basta ter entrado no caminho no caminho para concorrer àquela prova. Para chegar até o final. Para conquistar aquele prêmio que é um prêmio que se esfarela. Um prêmio que se esvai. Um prêmio que tem validade a vencer. Mesmo que seja de ouro. É um objeto inanimado que está ali. Você carrega para um lado e para o outro. É um objeto. Acaba se tornando um mimo, né? Que você põe daqui para ali e tira poeira. Por isso que ele está chamando de corruptível. Mas ele vai fazer um paralelo, traçar um paralelo, chamando-nos a atenção de que também não é tão importante ou não deve ser o foco da nossa atenção o simplesmente entrar no caminho. Mas através do exercício diário de uma vida piedosa, que é a leitura da palavra, jejum, oração e também comunhão com os irmãos é que nos faz permanecer firmes neste caminho. Permanecer firmes no caminho do Senhor. Porque da mesma maneira que eles não, se eles não se esforçassem até chegar ao final, se nós também não cuidarmos da nossa saúde espiritual, de que forma chegaremos até o final? Como estará a nossa saúde espiritual? Jesus vai nos chamar a atenção em Mateus, no capítulo 10, verso 22, um texto conhecido que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. mas nós não podemos deixar de esquecer que quem perseverar é aqueles a quem Deus preserva. Diz a doutrina da preservação. É o Senhor que imprime em nós a necessidade de continuarmos essa caminhada, essa corrida. precisamos estar atentos àquilo que vai nutrir a nossa alma. Diversas coisas do reino de Deus estão à nossa disposição para nutrir a nossa alma. A primeira delas é a palavra do Senhor. precisamos ler a Bíblia, precisamos nos esforçar para ler a palavra, cada dia, todo dia, em todos os momentos. Nos voltando para esse livro que está na minha e na sua mão. Entendendo que está aí, diante de você, diante de mim, o principal alimento para a nossa alma. Fomos eleitos, irmãos. Fomos salvos por Deus. Fomos chamados por Ele à perseverança. E é Ele, o Senhor, que nos preserva nessa corrida. Precisamos estar atentos a essas coisas. Precisamos permanecer verdadeiramente nessa condição positiva, espiritual e moral que é a própria regeneração que o Cristo imprimiu em nós. Dando-nos condição de permanecer nessa corrida. É Ele que nos preserva. É Ele que nos mantém de pé. Mas nós precisamos nutrir a nossa alma. O apóstolo Paulo, ele vai, em algum momento do seu ministério, chegar na terra, alguns irmãos, com a necessidade de trazer a eles um alimento sólido. Mas quando ele esteve perto, analisando a condição daqueles irmãos, ele percebeu que aqueles irmãos não tinham condição nenhuma de nutrir ou de absorver um alimento sólido. E disse Paulo àqueles irmãos, vocês necessitam de leite. Irmãos, precisamos exercitar a nossa vida espiritual a fim de que possamos crescer na graça, no conhecimento, no desenvolvimento natural da nossa vida espiritual, a fim de que possamos nos alimentar de coisas mais sólidas, nos aprofundar. O salmista, no Salmo 25, no verso 11, vai dizer que a revelação dos mistérios de Deus são para aqueles que o buscam. Existe uma promessa naquele texto. A estes eu darei a conhecer a minha aliança. Mas voltando à figura que Paulo emprega aqui, normalmente esses atletas têm uma filosofia. A maioria deles nem fazem a prova com o interesse de conseguir o prêmio financeiro ou até mesmo um troféu. Mas eles entram na prova para se dar o que acreditam ser o maior prêmio. Que é o de acreditar que podem fazer as coisas para as quais se disciplinaram e fizeram o suficiente para tal conquista. É lógico que nós estamos vendo aqui uma pitadazinha de vaidade por parte do atleta em si. Porque nós não fomos chamados, não fomos desafiados pelo Cristo e colocado dentro de nós esse desejo de estar no caminho, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador, simplesmente para provar a nós mesmos que nós conseguimos. Que é o que Ele está falando aqui acerca desses atletas. Mas nós somos chamados com uma missão. Além de pregar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho, o Senhor nos chama para estar nesse caminho a fim de que chegamos ao final e no final dEle recebamos a coroa de justiça. A qual o Senhor, justo juiz, Ele tem guardado a nós e essa coroa do lado de lá está nos aguardando. E nós, como igreja do Senhor, por quem e para quem estamos correndo? Os versículos 25 e 26 vão dizer que todo atleta em tudo se domina. Assim, Paulo vai dizer, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aqui, Paulo, ele exorta a perseverança. Restava declarar também que de maneira de maneira de maneira particular, de maneira atenciosa, de maneira a focar o objetivo dessa corrida, nós deveríamos perseverar nesta corrida. Ele vai exortar isso. E em segundo, ou a segunda coisa, ele agora coloca diante deles por uma comparação tirada cujo verbo no grego é agonizomai, que está ligado ao agonizar, isto é, que no caso aqui, está envolvido um exercício laborioso para o corpo. Treinamento pesado ao ponto de causar agonia e sofrimento ao nosso corpo. Apesar que aqui, Paulo não está se referindo a uma a uma autoflagelação, mas de uma dedicação disciplinada para alcançar um resultado. Precisamos submeter o nosso corpo, a nossa carne, a essa disciplina de busca diária da presença de Deus, porque se formos olhar para a nossa natureza, irmãos, o homem, ele não quer Deus. Ele quer a cama de manhã cedo. Quantas e quantas vezes, né? Conversamos aqui de manhã, né, irmã Marina? Que esse horário de seis e meia, sete horas, ou cinco e meia, seis e meia, ou quem pode dormir até oito horas, é o melhor sono. O nosso corpo, ele sempre, a nossa natureza, ela sempre vai nos puxar contrário à vontade de Deus. Por isso, Paulo está falando a respeito desse imprimir essa disciplina no nosso corpo, na nossa natureza, subjugando aí a nossa, essa velha natureza. E aí, ele faz uma pergunta, quanto vale o céu para você? Eu faço uma pergunta que serve para mim e para você. Quanto vale o céu para nós? Será que não deveríamos nos disciplinar mais em nossa jornada espiritual? Paulo diz que essa batalha, ela deve ser precisa, que tem que ter objetivo. Ele vai dizer isso quando ele declara, eu não faço isso desferindo golpes no ar, como se não estivesse acertando nada. Como se eu estivesse com uma venda nos meus olhos, um boneco de treinamento na minha frente, e eu toda vez quando desfiro os golpes, eu erro o meu alvo. Não, nós não fomos chamados para isso. Mesmo porque nós não estamos sendo guiados por cegos. Porque se assim o fosse, nós realmente estaríamos o quê? Desferindo golpes no ar. Mas quem nos chamou para estar nesse caminho, nessa jornada, sabe de todas as coisas e nos aponta o caminho. Devemos observar quais são as metas, quais são os objetivos e os resultados na vida cristã que queremos alcançar. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2022, não é isso? Na nossa vida cristã, qual é o resultado que eu quero alcançar quando chegar lá no dia da virada, estando na igreja, junto com os nossos irmãos, eu poder glorificar a Deus, render graça ao Senhor. Porque eu consegui chegar no final do ano alcançando a meta que eu defini. Qual é a meta que eu defini? Ah, Senhor, eu quero começar por baixo, porque como eu vou começar, então eu quero ser bem humilde. Eu quero, né, eu quero estar na igreja, podendo, eu quero estar na igreja em todos os cultos. Senhor, muito obrigado estou no último domingo do ano, ou então no último dia do ano, na virada do ano, muito obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de estar todos os dias na igreja. Ou então, em todos os momentos que eu tive a oportunidade de estar na igreja, eu fui à igreja. Senhor, eu quero colocar uma outra meta, Senhor, eu quero ler a Tua Palavra todos os dias, quero chegar no final do ano e falar, Senhor, eu consegui ler a Bíblia toda, muito obrigado, Senhor, porque eu aprendi muito, eu fui muito alimentado, muito bem alimentado pela Sua Palavra. Senhor, eu quero fazer um outro propósito, Senhor, eu quero colocar numa lista de oração todos os meus irmãos e chegando no final do ano, alguns irmãos, mesmo sem saber que eu estava orando por eles, me contaram muitas coisas e eu tenho certeza que aquilo foi resultado de oração. Irmãos, quando nós definimos meta, e meta é muito interessante de se entender, é igual casamento, todo casamento para acontecer, tem que definir data, não é assim? se não definir data, nunca vai casar, não é, Nelinho? Tem que definir a data. Então, as metas é como o casamento com data marcada. Ah, mas todo casamento tem a data marcada. Por isso mesmo, vamos definir metas. Quais são as metas que queremos alcançar para o ano de 2022? Metas e objetivos que tragam resultado para a minha vida cristã. Eu preciso, eu tenho que parar de ficar socando no ar, correndo, sem ter uma meta a alcançar. E no versículo 27, ele vai dizer assim, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Aqui o apóstolo continua a sua metáfora da corrida atlética ao lembrar aos seus leitores de que os lutadores precisam disciplinar seus corpos se quiserem chegar à vitória. Pois ele declara que não se entrega, mas restringe as suas inclinações que não podem ser realizadas a menos que o corpo seja domado e ao ser retido de suas inclinações é habituado à sujeição como um selvagem e refratário corcel. O nosso corpo, quando nós olhamos para ele, a nossa vontade, nosso desejo, nossa natureza, nós podemos olhar para um cavalo selvagem e aquele cavalo, ele só pode ser montado se ele for subjugado, se ele for o quê? Treinado, se ele for domado, nós precisamos domar a nossa natureza a cada dia. Se existem algumas coisas que temos feito e que tem desagradado ao Senhor e todos nós somos assim, precisamos falar com o Senhor, Deus, eu preciso que o Senhor me fortaleça nessa área. Eu quero que essa área seja domada, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a vencer essa área porque só com o Senhor eu vou vencer. A semelhança dessa disciplina, os monges antigos com o objetivo de obedecer a esse preceito inventaram muitos exercícios de disciplina, pois dormiam em bancos ao ar livre e muitas vezes e a maioria das vezes esses monges eram ali da Europa então abaixo de zero forçavam-se a longas vigílias evitavam as iguarias um exemplo claro dessa prática foi o monge agostiniano Martinho Lutero antes de sua conversão mas a principal coisa no entanto era que o apóstolo estava incentivando-os a dispor tanto de tempo na busca pela presença de Cristo e não se preocupando com a nossa carne em satisfazer as nossas concupiscências eu não estou dizendo aqui irmãos que nós não podemos ter momentos de diversão de alegria de prazer mas nós precisamos separar um tempo para Deus nós que estamos aí há bastante tempo na caminhada crescemos na igreja a gente sempre ouve o Senhor tem que ficar em primeiro lugar na minha vida isso aí é errado o Senhor não tem que ficar somente em primeiro lugar na minha vida Deus tem que ficar em primeiro, em segundo, terceiro, em todos os lugares tudo o que eu fizer Deus tem que estar no meio o Senhor tem que ser glorificado tudo aquilo que eu faço tem que ser para a glória de Deus a minha vida o meu comportamento a minha casa o meu trabalho as coisas que estão relacionadas a mim Deus tem que ser glorificado o primeiro lugar para Deus é muito pouco não é suficiente para a majestade plena o Deus Todo-Poderoso aquele que me criou se nós olharmos para a complexidade do nosso corpo irmãos como é que isso tudo funciona sem ter um cabo ligado a energia elétrica e o mais interessante que ninguém até hoje achou o manual do usuário e esse corpo ele vai se deteriorando mas quem mantém o nosso corpo de pé é o Senhor é Ele que preserva a nossa saúde é Ele que nos dá vida eu me lembro que uma vez eu não sei acho que foi a irmã Marina que disse isso aqui que se Deus ir lá e fechar o registro do oxigênio acabou para nós é o Senhor que nos dá o ar que respiramos e o que nós temos dado para Ele no que diz respeito a disciplina da nossa velha natureza a fim de que todas as áreas da nossa vida possam glorificar a Deus então nesse início de ano a avaliação que nós precisamos fazer é pelo que nós estamos ou temos corrido nós queremos alcançar o que nessa corrida que nós estamos nela desde quando o Senhor nos chamou essa é a avaliação mais importante que nós precisamos fazer Romanos Paulo em Romanos no capítulo 13 verso 14 ele vai dizer assim mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante as suas concupiscências pois o que ele Paulo estava dizendo era que nós estaríamos tendo ali uma oportunidade para em todas as áreas da nossa vida termos a a exclusiva situação e momento de glorificarmos a Deus nos mínimos detalhes eu me lembro eu tenho um cunhado que ele tem assim um déficit de entendimento mas todas as vezes que ele se assenta na mesa para comer seja no horário do café da manhã almoço janta café da tarde de janta ele não começa a comer sem dar graças ao Senhor e isso se tornou tão normal na nossa vida que nós abandonamos esquecemos de agradecer ao Senhor pelo alimento que ele tem nos dado em 1 Timóteo capítulo 4 verso 8 Paulo vai aconselhar o seu filho na fé pois o exercício físico para pouco é proveitoso mas a piedade para tudo é proveitoso porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser apesar que para o nosso corpo físico sempre é bom mas que o exercício corporal beneficia pouco ao nosso espiritual no entanto somos orientados a tratar do corpo com disciplina para tornar o escravo submisso a nossa nova natureza para que ele não possa por sua devassidão nos afastar dos deveres da piedade se nós de fato nos convertemos então o nosso primeiro interesse tem de ser ordenado ou tem de estar ordenado em detalhe na nossa vida na nossa casa na igreja e no mundo o Senhor tem que estar em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida de forma a agradar a ele mesmo aquele que nos chamou se nós temos um dono se nós somos comprados e a palavra é bem clara acerca disso vai dizer que nós somos comprados por um bom preço se nós somos comprados por um bom preço não somos donos de nós mesmos para fazer aquilo que queremos mas nós precisamos perguntar a Deus Senhor o que o Senhor quer que eu faça qual é a vontade do Senhor para essas áreas específicas da minha vida e na prática isso significa fazer o seguinte devemos cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem devemos apartar do mal apartar da prática que muitas vezes quando nós a fazemos somos imediatamente denunciados pelo Espírito que em nós habita temos essa sensibilidade por parte do Espírito de Deus que em nós habita para que possamos através dele habitando em nós fazer somente a vontade do Senhor e para concluir queridos para que tendo pregado ele vai dizer a outros e mais além para que não possamos para que ele não venha ceder de modo a causar ferimento ou ofensas a outros alguns vão explicar que esse trecho essas palavras foram ditas para que depois de ter ensinado a outros ou a outras pessoas com propriedade fidelidade ele deveria ou nós não deveríamos incorrer no julgamento de condenação aos olhos de Deus por uma vida perversa eu estou ensinando o caminho correto mas eu preciso estar atento se eu estou no caminho e aí eu me remeto a provérbios quando fala que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho e não o caminho nós precisamos trazer isso para a nossa realidade quando eu estou apontando a verdade quando eu estou ensinando acerca da verdade eu preciso estar na verdade vivendo a verdade mas será melhor ver essa expressão como se referindo aos homens dessa maneira minha vida deve ser uma espécie de regra para os outros estamos sendo o que? observados por conseguinte queridos devemos nos esforçar para que venhamos a nos comportar de maneira que o nosso caráter e conduta sejam e possam ser observadas pelos outros a fim de que o nosso caráter nossa conduta nosso comportamento aponte o caminho para a salvação que é Cristo Senhor amém possamos estar nesse caminho consciente do que nós estamos fazendo Senhor eu estou correndo essa corrida que o Senhor me chamou para alcançar o que? eu estou indo para onde? e aí você pode me perguntar mas eu sei eu sei você pode me dizer eu sei que eu estou indo para o céu foi o Senhor mesmo que me chamou Ele que me convidou mas em que condição eu estou nessa caminhada? como está a saúde minha saúde espiritual? esse é o verdadeiro análise é a verdadeira análise que nós precisamos fazer para o início desse ano olhar para dentro da nossa vida espiritual e ver como está a saúde da nossa vida espiritual do nosso serviço a Deus da minha comunhão com os irmãos do meu envolvimento com a dinâmica do reino de Deus da minha participação com as coisas que dizem respeito ao reino de Deus como é que eu tenho julgado as minhas escolhas o que é que eu tenho preferido fazer em detrimento a outras coisas eu preciso observar essas coisas amém meus irmãos que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos nesse ano avaliar bem a nossa saúde espiritual entendendo que o Senhor nos chamou para dar frutos não existe ovelha doente que consiga dar uma boa cria e nem uma árvore doente que possa dar um fruto saudável amém vamos orar e nem uma árvore